Opa, babão, sou eu! Que batalha mais desanimada, meu filho do céu! Opa, babão, sou eu! Aí adianta! Que satisfação que eu tô de estar aqui no meio de um monte de gaiteiros, repé-los, olha só quanta talento! Toda esquina tem umas três, quatro, que adianta mesmo, tem umas duas só, que é, de corrida, né? É dez meninas que tocaram funda grata? Parabéns! Mas em sol maior, não adianta também! Tinha que ser em mim, mulher! Deus o livre, meu filho do céu! Mas que felicidade estar aqui com o evento de gaiteiros, meu filho do céu! Tem bastante gaiteiros na plateia, não? Quem tem a gaiteira aqui? Deus o par! Júlio de ação, né? Meu Deus do céu! Que falam bastante, falam que a vida de gaiteiro não é fácil, né? Falaram, já escutaram essa frase, não? Esses dias estive analisando essa frase, falaram assim, não é fácil a vida de gaiteiro, eu pensei, eu sou gaiteiro? Não é muito bom, mas eu sou gaiteiro! Pensei assim comigo, eu vou nos bar, puxo a gaita, não pago gole! Cheguei aqui, não paguei a entrada também! Me chamaram pra prossegar aqui no palco, o caboclo que falou que a vida de gaiteiro não é boa, ou não é gaiteiro! Ou ele é gaiteiro e queria guardar só pra ele essa vida boa, né? Vida boa é do gaiteiro agora, que não é fácil mesmo, é a mulher do gaiteiro, né? Vamos falar a verdade, tem alguma mulher de gaiteiro aí ou não? Elas se escondem, elas se escondem! É tão ruim, elas tomam nos olhos só! Tem alguma mulher de gaiteiro aí ou não? Você apresenta? Você é mulher de gaiteiro, né? Já puxou a gaita pro teu gaita ou não? É, mas daí não adianta! Vai nos bailes de graça, não paga e não carrega a gaita! Eu ia te dar uma camisinha do seu telefone, não vou mais também! Onde é que já se viu? Não carregar a gaita pro marido? Porque a mulher do gaiteiro, ela toma nas olhos! Ou seja, a minha mulher lá em casa, Deus o livre! Ela não pode me ver com o celular na mão! Eu tô com o celular na mão, já passa o meu e o doutor! Tá olhando a gaita nesse celular de novo? Não tem onde pôr a gaita aqui em casa! Eu tenho duas gaitas, dizem ela não tem onde pôr! Tô olhando a gaita nesse celular, só sabe ver gaita no celular na mão! E às vezes nem é gaita que eu tô olhando, às vezes é uma arsa! Uma captação do zico ali! Que às vezes é bom trocar! Não sei o que a gente acha, que a minha mulher é só brinca comigo! E quando eu vou no churrasco que eu levo ela ainda! E daí já viu, ele já vai no carro e já vai! E não vai me puxar a gaita no churrasco porque eles não vão embora mais! Nem adianta ir no churrasco então! Pelo amor de Deus! Vocês que são gaiteiros, tem um monte de gaiteiros no caminho! Eles sabem que a gente vai no churrasco pra tocar gaita! E vai esperando alguém pedir pra tocar gaita! É ou não é? Claro que é! Nós somos viciados em tocar gaita e se deixar tocar o dia inteiro! É ou não é, Felipe? Você toca o dia inteiro, que eu sei! Por isso que toca, eu monto! Mas assim, eu quero me apresentar, eu sou o Paulo Santo! Apelidado Santo Fole! Eu vou contar uma breve história do porquê! Um monte de gente me pergunta! Por que Santo Fole? Por que Fundo da Grota? Que jacho! Eu vou contar uma breve, bem rapidinho! Já vai me chamar o próximo, né? É rapidinho! Eu também quero sortear umas camisetas e uns boné do Santo Fole pra vocês! Pra quem fazer mais barulho! Agora faliu minha bodega! Deus é livre! Mas assim, ó! Uma vez eu tava tocando num bailão réio! E daí eu tocando bem faceiro, né? E daí chegou um caboclo! Mas andava me coringando de longe, assim! E daí veio pro meu lado e falou Toca o Fole na Grota! E na época eu não sabia do que eu fui na Grota! Eu não sei! Eles diziam, não adianta! Mas tá bom! Foi embora daí! Eu ficava no bar e me olhava, assim! E ele voltou, ele falou Toca o Fole na Grota! Eu não sei, é isso! Eu falei, não adianta! Umas horas ele encheu de razão e veio com uma faca pro meu lado e... Sorte que eu tava com a gaita no peito e abriu o folha, assim! A gaita entrou trem do... A faca entrou trem do folha! Foi o santo folha da minha gaita que servou a minha vida e que eu tô falando com vocês hoje aqui, por causa do santo folha da minha gaita! Se o nosso presidente tivesse uma gaita... Não tava passando o que tá passando, né? Andando com o borks, né? É isso aí, pessoal! Muito obrigado! Eu sou o santo folha! Satisfação estar aqui com vocês! Muito obrigado! Muito obrigado! Cris que me chamou pra estar aqui participando! E vamos ver se sai o fundo da... Eu vi que o Nego Júlio vai tocar e... Meu Deus do céu! Eu sou muito fã desse homem! Eu era pai do céu, mas eu vi que a gaita dele não é tudo skinner também! Já me decepcionei!